Estão abertas até sexta-feira, 5 de julho, as matrículas para os candidatos que foram aprovados no processo seletivo pelo histórico escolar ou nota do Enem e receberam o e-mail de convocação da universidade. Além desses candidatos, também devem se matricular agora os aprovados no vestibular ACAF para a medicina. Para fazer a matrícula, é necessário vir até a praça de atendimento ao estudante no campus 1 da FURB. Os candidatos devem vir com alguns documentos que nós precisamos para poder efetivar essa matrícula. Então, basicamente, o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar, um documento de identificação com foto, a certidão de nascimento e, para as mulheres, o comprovante de vacina contra a rubéola. Portanto, a carteirinha de vacinação. Se caso não tiver todos os documentos em mãos nesse momento, pode vir aqui, pode realizar a matrícula e algum documento que venha a ficar pendente pode sim ser trazido, ser entregue em um outro momento. A Thais veio fazer a matrícula para o curso de psicologia e escolheu a FURB, apostando na qualidade da formação oferecida pela universidade. Desde novinha, eu sempre vi a FURB como um grande mérito, uma das maiores faculdades reconhecidas. E, então, olhando todas assim, eu sempre busquei a FURB por ela ter esse mérito de reconhecimento. Para mim vai ser um sonho, realmente desde menina, e eu acredito que vai agregar isso muito na minha vida. O Odair já está no mercado de trabalho, mas viu na FURB uma oportunidade de crescimento profissional. Eu vou cursar Engenharia Elétrica agora, no primeiro semestre, e a minha expectativa é alta, porque eu já trabalho na área há cinco anos e pretendo aprender bastante coisa. Já trabalhei com o pessoal que se formou aqui e o nível de profissionalismo deles é bastante alto. Praça de atendimento ao estudante fica no Bloco A do Campus 1. O horário de atendimento é das oito da manhã até as oito da noite, sem fechar para o almoço. Para evitar filas, é recomendável que se faça um agendamento pelo site. Nós temos um processo de agendamento que serve pra quê? Pra o pessoal daqui a pouco não esperar tanto tempo, né? Daqui a pouco chega todo mundo junto no mesmo horário, e aí acaba que esse atendimento, né? Ele fica mais demorado. Então nós pedimos pro pessoal entrar em furb.br barra agendamento, né? E fazer o agendamento lá, onde tá escrito matrícula para calouros, matrícula de calouros. O horário para a matrícula é a partir das oito da manhã até as vinte horas da noite. Não fechamos para o almoço, fica direto. Se caso alguém não conseguir agendar, né? O horário que tiver lá, daqui a pouco não é o horário que a pessoa pode vir, não tem problema. Pode vir mesmo assim. Todos serão atendidos. No dia 10 de julho, começam as matrículas para os casos de solicitação de vaga voltadas aos alunos aprovados nos processos seletivos de transferências, reingresso e segunda graduação. Quem não conseguiu se inscrever, ainda pode fazer a inscrição pelo site.